Outro dia eu sofro tentando entender Porque não se fica sem você Eu te amo As horas passam e eu perdido sem me encontrar Amor preciso te explicar Quero dizer que hoje eu vou sair Curtir um barão light Você é mais do que sonhei Com um DJ pra pó Ele é de Belém Minha vida é com você Meu amor É o Paramat 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 Outro dia eu sofro tentando entender Porque não se fica sem você Eu te amo As horas passam e eu perdido sem me encontrar Amor preciso te explicar Quero dizer que hoje eu vou sair Curtir um barão light Curtir um barão light Você é mais do que sonhei Com um DJ pra pó Ele é de Belém Ele é de Belém Minha vida é com você É o Paramat É o Paramat É o Paramat É o Paraná